Dia 9 de dezembro, o Super Minas Cap tem mais de 350 mil em prêmios! Só no quinto prêmio tem uma casa com Jeep Renegade na garagem! É pra você sair do aluguel e parar de andar a pé com o Super Minas Cap! É uma casa e vem com Jeep Renegade na garagem! Ainda tem Ronda Bros no primeiro! Vietmob no segundo! Renault Freed no terceiro! Ford Ka no quarto prêmio! E mais 40 prêmios de mil reais cada no Gira Minas! Super Minas Cap, você ajuda o Hospital do Câncer e realiza sonhos!